que me é a Oi gente tudo bem sou Lucas como todo mundo sabe e hoje eu estou me mudando acabei de terminar de fazer as coisas estou indo pro meu novo lar por alguns meses que ficarem nesse lugar não sei os meses completos porque ano que vem vem coisas novas que em breve todo mundo vai saber e é isso queria mostrar um pouquinho pra vocês e falar algumas coisas mas quando chegar lá então vem comigo vamos para o meu novo lar vamos 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 me dá mãozinha vamos oi amados bom já estou aqui no novo quarto é até um pouco maior né ainda não arrumei nada porque sem saco nenhum eu tenho que sair agora fazer um monte de coisa e vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho aqui saindo tem um corredorzinho aqui tem um monte de roupa da mulher mas dá pra eu ver na parte de baixo aí tem um banheiro acho que é o isso aqui banheiro é grande até ai olha isso que eu achei muito legal pera aqui aperta aqui e assim já lorbe e dedos amo que amo amei e é grandinho até aí aqui eu desço as escadas tem essa parte de baixo pra lavar a roupa tem outro banheiro aqui do mesmo estilo aqui quarto de outra pessoa de outra pessoa e a cozinha até que grande uma geladeira grande e tem microondas ai onde eu morava não tinha microondas e aqui saindo tem um corredor onde eu vou deixar a bicicleta tem um corredorzinho meninas tem tipo uma tem tipo uma salinha antes quando chega e ali pra rua não sai na rua e é isso meninas quando eu sentar eu falo um pouquinho mais vou organizar as coisas eu preciso sair agora pra fazer coisa pra comer já conto pra vocês tudo que vem acontecendo oi gente bom esse vídeo já faz quase uma semana que eu me mudei estou terminando agora porque muitas coisas aconteceram e nada só queria finalizar sim me mudei essa é na verdade é a terceira vez digamos segunda esse ano né de 2021 porque 2020 eu mudei bastante e por que que eu me mudei? por muitos motivos um dos grandes motivos é referente a valores né como todo mundo sabe é muito caro na Argentina aluguel e aonde eu tava era quando eu fui eu já sabia que era um lugar um pouco mais caro nesse momento ok mas a gente vai fazendo dívidas e com o passar do tempo as coisas vão subindo e já não tava dando pagar todo esse valor né é por mês né mais comida ainda mais sair mais arrumar bicicleta enfim muitas coisas então encontrei um lugar que é um pouco mais barato né no caso eu tô pagando 4.700 pesos mais barato do que eu pagava no lugar anterior e também é por pouco tempo porque no ano que vem alguém muito especial vai vir morar aqui e provavelmente a gente vai alugar juntos mas se caso não também irei conseguir alguma outra coisa bem melhor vou mostrar pra vocês aí um pouquinho até estou com cor de cabelo diferente né que aqui não dá pra ver tanto porque já tá escuro já tá tarde que eu tô gravando esse vídeo e outro motivo que eu me mudei muitas outras coisas que não vem ao caso mas é isso estou muito feliz nesse novo lugar hoje é meu dia de folga descansei bastante porque eu trabalhei muito esse dia estou deixando pra gravar algumas coisinhas que eu precisava gravar né e é isso gente espero que vocês tenham gostado e a partir agora de novembro vamos ter bastante vídeos novos aqui no canal então se você gostou dá o seu like comenta compartilha não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos se você viu agora somos um canal de música meninas isso mesmo o Lucasquinha é um canal de música muitas músicas novas vem por aí muito em breve um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau